Música Essa é a melhor conferência que eu estou dando em minha vida. Meira que em meu país me chamam de Viagra Empresarial. E aqui em Espanha me chamam de Tsunami Energético. E tem uma coisa mais fantástica. É que o planeta Terra tem mais de sete mil milhões de pessoas. De sete mil milhões de pessoas, mais ou menos a metade são mulheres. Dessas mulheres, oito são top model. Mas só uma é Leila Navarro. Quanto mais eu confio, menos controle. Quanto mais controle, menos confio. Você sabe que eu estava dando uma conferência como esta? Mas para metalúrgicos, metalúrgicos. Um senhor se levantou e disse assim. A senhora acha que um homem em boca de um horno todos os dias a 360 grados pode ser feliz? Eu me quedo calada. Porque eu não seria feliz em uma boca de um horno a 360 grados em um minuto. E na menopausa, sem reposição hormonal, está muito difícil. Nós nosotras nascemos sentindo, mas estamos chamando tanta atenção para outras coisas, que paramos de sentir e usamos somente a cabeça. Mas a parte que mais me gostou é quando tu mandas nosotras a deixar os maridos. Mas as pessoas não podem fazer três coisas comigo. Líder, escuta isso. Três coisas. Criticar, juzgar e comparar. Tchau.